O dia de agosto esfriou, a cerveja esquentou O cigarro queimou a ponta do meu dedo Essa festa acabou, meus amigos vazou E a dor do bar tá fechando mais cedo E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durou nesse momento e chora Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Eu sem amor e sem bebida sou um zé ninguém E o posto 24 horas é o ponte dos vagados Olha eu virado bebendo puré E o povo abastecendo indo pro trabalho Vem que verão! E o posto 24 horas é o ponte dos vagados Olha eu virado bebendo puré E o povo abastecendo indo pro trabalho E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durou nesse momento e chora Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Tô sem amor e sem bebida sou um zé ninguém E o posto 24 horas é o ponte dos vagados Olha eu virado bebendo puré E o povo abastecendo indo pro trabalho E o posto 24 horas é o ponte dos vagados Olha eu virado bebendo puré E o povo abastecendo indo pro trabalho Vem 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 Aí é bom demais E quem curtiu vai fazer barulho E aê 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 Aê